Olá gente querida do Coração Verde Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. As informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, mais uma vez, de onde você nos assiste. Participe do chat ao vivo, observe aí se o sininho de notificações está ativado. É muito importante. E vamos agora às notícias desta edição. E embora disposto e mantendo a agenda, a saúde do presidente Jair Bolsonaro voltou a preocupar, depois que ele revelou que havia sentido uma fraqueza e estaria com uma infecção pulmonar. O presidente Bolsonaro teria dito, ou melhor, ido ao Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde foi submetido a uma bateria de exames, onde teria sido identificada uma infecção leve no pulmão, tratada como antibiótico. Os médicos não conseguem afirmar com precisão se a infecção pulmonar de Bolsonaro está diretamente relacionada aos efeitos do pós-coronavírus, infecção já curada no organismo do presidente. O pulmão é um dos órgãos mais atingidos pelo vírus. Mesmo diante disso, quem saiu falando contra Bolsonaro, para variar, foi Lula, que atacou o presidente Bolsonaro em relação à saúde do presidente e à infecção por Covid-19. Lula afirmou em entrevista online com correspondentes estrangeiros suspeitar que Jair Bolsonaro inventou ter coronavírus para fazer propaganda da cloroquina. Acho que Bolsonaro inventou que estava contaminado para poder fazer propaganda do remédio cloroquina, disse Lula. Lula, confinado desde março em seu apartamento em São Bernardo do Campo, também questionou na entrevista o relacionamento de Bolsonaro com o presidente norte-americano Donald Trump. Bom, caso seja contaminado por coronavírus, Lula não deve ou não deveria fazer uso da hidroxicloroquina. A propósito, sem fazer uso da cloroquina aos 74 anos de idade, que ideia que os médicos teriam para curar o coronavírus no ex-presidente petista, caso ele seja contaminado? Quem diria, depois de tantos anos na televisão brasileira pelo SBT. Eu, por exemplo, era criança, assistia, cresci, me tornei adulto com o Chaves passando no Brasil. E agora, até Chaves, Kiko, seu Madruga, sua turma, a turma do Chaves, censurada no Brasil. Isso mesmo, Chaves, censurado no Brasil. Mas não foi censura pela justiça. É que o SBT não poderá mais apresentar o mexicano Chaves. Ele não pode mais ser exibido pela emissora de Silvio Santos. A Televisa notificou a rede brasileira sobre a proibição de colocar no ar os episódios do menino que mora em um barril. Segundo o comunicado oficial, o motivo é um problema com o titular dos direitos da história. O contrato do SBT com a Televisa terminou agora e a renovação teria sido acertada verbalmente, segundo o SBT. Emissora onde Chaves, Kiko e sua turma participam da programação desde 1984, sempre com boa audiência e repercussão entre os fãs. Assim, o retorno da exibição de Chaves agora depende do acerto entre o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias e a Televisa. Em nota, o SBT lamentou a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora de Silvio Santos diz que continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível. E logo após retornar de sua viagem ao Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro ainda tirou o tempo para conversar com apoiadores no Alvorada. Já à noite, em Brasília, o presidente conversou com apoiadores e até ouviu a emoção de uma cidadã brasileira. Ela emocionada expressou seu carinho, admiração pela oportunidade de conversar com o presidente e até tirar uma foto. Sou do Mato Grosso, Bolsonaro. Estou aqui seis meses esperando ver você. Eu estou indo embora quinta-feira. Eu falei, mas eu tenho que ver você. Alguma coisa pegando lá no estado? Não, é que eu estou aqui, que minha mãe tinha falecido. E eu vim para cá e eu falei, mas eu vou embora. Se eu ver o Bolsonaro, eu vim aqui. Hoje estou de plantão aqui para ver você. Eu fui nos manifestos todos que esteve aqui para me ver você. Mas eu falei, mas eu vou tirar foto do meu presidente e vou levar para o meu Mato Grosso. Ai, vai ter nada. Tudo bem? Se eu queria tirar uma foto com você. Fica uma tarde. O Banco Mundial divulgou um comunicado no qual informou que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi aprovado como diretor executivo do Conselho da Instituição. Weintraub deixou o MEC em junho depois de algumas polêmicas. A principal delas foi ter pedido a prisão de membros do STF em reunião ministerial ao lado de Bolsonaro. Weintraub foi indicado para o Banco Mundial pelo governo brasileiro. A indicação, contudo, precisava ser confirmada pelos demais integrantes do Conselho, do qual Weintraub será diretor executivo. O banco tem sede em Washington, Estados Unidos. E repercutiu fortemente o que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, Freitas afirmou durante live no Facebook ao lado do presidente Jair Bolsonaro de que uma revolução ferroviária está em curso no Brasil. Freitas falou sobre o trabalho da pasta para aumentar o número de ferrovias em todo o país. Tem uma revolução ferroviária em curso, presidente. Nós vamos dobrar a participação do modo ferroviário na matriz de transportes, disse Freitas. O ministro afirmou ainda que a previsão da pasta é construir mais de 4 mil quilômetros de ferrovias pelo país, chegando a 32 mil quilômetros finalizados. Entre as obras citadas pelo ministro está o trecho da Ferrovia Norte e Sul, que vai ligar o porto de Itaqui e Maranhão ao porto de Santos. 2,8 bilhões de reais de investimento. É, gente, finalmente, Brasil, finalmente, um país com a extensão territorial que temos. Ouvir essa prioridade, essa boa notícia é um alívio. E atenção, o Facebook informou por meio de uma nota divulgada agora neste sábado que bloqueou em todo o mundo contas de bolsonaristas investigados, como determinou o ministro Alexandre de Moraes do STF. Num primeiro momento, o Facebook bloqueou somente as contas no país, como informamos. Nesta sexta, dia 31 de julho, Moraes ampliou, então, a multa e intimou o presidente da empresa no Brasil. O Facebook justificou que, diante da ação do ministro, decidiu acatar a ordem, mas ressaltou que vai recorrer. A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas, enquanto recorremos ao STF, afirmou o texto divulgado pela rede social. E essa informação da censura e do bloqueio mundial está repercutindo negativamente em todo o mundo com várias críticas sobre, até mesmo, aliás, críticas que até mesmo estão na própria mídia brasileira sobre essa atitude, incluindo aquelas que têm tendência crítica ao governo Bolsonaro, como o portal UOL, que em vários artigos alertou sobre o impacto da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Representantes do governo federal e a AstraZeneca assinaram um documento que dará base para o acordo de parceria na elaboração de uma vacina contra a Covid-19. A expectativa agora é que a parceria seja formalizada na segunda semana de agosto. A AstraZeneca é a segunda maior farmacêutica do Reino Unido e atua junto com a Universidade de Oxford na pesquisa da vacina contra o coronavírus em teste no Brasil. O acordo de transferência de tecnologia entre os laboratórios e a produção de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, caso seja comprovada sua eficácia e segurança, já prevê doses para ainda este ano. O acordo entre Fiocruz e AstraZeneca é resultado da cooperação entre os governos brasileiros e britânico, anunciado em 27 de junho pelo Ministério da Saúde. A assinatura do acordo de encomenda tecnológica está prevista para a segunda semana de agosto e deve garantir o acesso a 30 milhões de doses da vacina entre dezembro e janeiro de 2021 e 70 milhões ao longo dos dois primeiros trimestres do próximo ano. A vacina produzida será distribuída pelo Programa Nacional de Imunização que atende o Sistema Único de Saúde. O acordo com a AstraZeneca permitirá, além da incorporação tecnológica dessa vacina, o domínio de uma plataforma para desenvolvimento de vacinas para a prevenção de outras enfermidades como a malária. Está aí uma excelente notícia. Uma famosa história conta o seguinte. Ele viajava em um navio rumo à Europa. A travessia era serena e festiva, marcada pelo conforto e pelo luxo do moderno transatlântico. Sobre as águas calmas e sob um céu límpido e azul. De repente, porém, tudo mudou. O que era serenidade e calma se transformou em um violento temporal, desses que assustam desde os marinheiros de primeira viagem até os mais experimentados. Com medo, os passageiros se recolheram aos camarotes. O filósofo, porém, preferiu contemplar o espetáculo da natureza. Em meio a toda aquela confusão a bordo, ele notou uma criança, cuja idade andava entre os seis e os sete anos. A criança estava totalmente despreocupada. Brincava, cantarolava, indiferente ao que acontecia. Impressionado com a tranquilidade da criança, o filósofo se aproximou e perguntou. Você não está com medo? A resposta veio rápida, inocente e ao mesmo tempo profunda. Não, eu não tenho medo. Papai está no leme. Quando o temporal passou, a viagem prosseguiu serena para todos, menos para o filósofo que não conseguia esquecer a resposta da criança. Que imensa confiança! Se papai está no leme, nenhum mal pode acontecer. Papai é mais forte que os ventos, mais forte que as ondas. Não há o que temer. Em meio às suas tempestades, lembre-se disso. Olhe para o alto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E chegamos ao final desta edição. Desejando a todos um ótimo domingo e até segunda. Que Deus abençoe a você e a sua família. Amém. 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 Obrigado.